Se você soubesse o quanto eu Esperei você aqui Se você soubesse o quanto eu Chorei as noites sem dormir Confesso que sem o seu amor Enlouqueci, perdi o rumo da vida Eu me perdi, queria só você Você pra mim Como um pássaro ferido Sem asas pra te seguir Rastejei na solidão Sem saber pra onde ir Confesso que sem o seu amor Enlouqueci, perdi o rumo da vida Eu me perdi, queria só você Você pra mim O tempo é o remédio Demora para entender O coração fecha uma porta Abre outra pra viver Nessa porta eu te confesso Não entra mais você Perdi o rumo da vida Perdi o rumo da vida Oh, nunca me saber Um, um, um Um, um A CIDADE NO BRASIL